O estudo não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade e persistência. Se você estudar todos os dias, cinco minutos por dia, de violino, você vai tocar bem. Agora, se você estuda um dia, faz o listão, escalas, estudos, etc. Estuda e estuda num dia, cinco horas. Aí, no dia seguinte, você está todo dolorido e fala, não consigo nem olhar o violino, vem aquele nó na garganta, quero quebrar ele na parede. Hoje eu não vou estudar. Aí, num outro dia, não, não, hoje também não. Aí, pega o violino e fala, não, hoje eu estou motivado. Aí, estuda mais cinco horas. Gente, não adianta nada, vocês vão cada vez tocar pior. Vocês estão estudando justamente o que não se deve estudar. Outra coisa que é importantíssima, no caso do violino, especificamente agora, nós temos que fazer as notas, as notas não estão prontas. Não é como o piano, que as notas estão ali, é só você aprender justamente a tocar as notas de uma maneira elegante, aí você vai tocar muito lindo o piano. O violino, não, você tem que realizar as notas. Você tem quatro cordas ali e tem que fazer as notas e tem que, inclusive, saber fazê-las numa boa afinação, com um bom som, uma boa articulação. Então, bom.